Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Ótimos, Edo? Ótimas, isso eu sei! Hoje, vídeo de hoje, top 10 ações baratas pra você investir em maio, segundo o indicador fundamentalista P sobre VP. Mas antes de tudo, Catochinho, o que nós vamos pedir? O like! O seu like, amorzão, que você ajuda a gente aqui no canal. E você que chegou aí, se inscreve, ativa o sininho, porque você vai ficar por dentro de todos os conteúdos. Certo, meu toche? Certo! Agora eu mudei o apelido do toche, né toche? É toche pra lá, é Catochinho pra cá, é menino de ouro, cada hora eu tô de um jeito. Meus amores, lembrando, não é recomendação, a gente traz aqui o que os analistas estão falando. E nem sempre que eu trago ação aqui, quer dizer que eu tenho ela na carteira. Então, tem que estudar. Certo, meu menininho? Estuda aí! Estuda aí, hein! Sem enrolation, vamos à décima colocada, que é ela, JHSF. Código na Bolsa, JHSF3. A JHSF é uma companhia brasileira que atua nos setores de shopping centers, incorporação imobiliária, hotelaria e gastronomia. Reconhecida como uma das maiores empresas do setor imobiliário de alta renda no Brasil, a JHSF está presente desde 1972 no mercado. Nós sabemos que a JHSF é uma incorporadora para a alta renda, faz grandes apartamentos, faz grandes incorporações chiques. Essa é a JHSF. Agora, vamos falar dos indicadores fundamentalistas? Na tela pra você, indicadores fundamentalistas da JHSF. A empresa tem um PL de 4,49, abaixo de 10, indicando um bom PL. O ROIC de 16,85%. ROIC de 22,07%. Entregou o Dividend Yield aí de 5,25% e está com PVP de 0,99%. Volta pra cá, meu amor, antes de mais nada. Você sabe o que é P sobre VP? Se você não souber, não tem problema nenhum, a gente está aqui pra te ajudar. Abaixo de 1, a gente fala que a ação está barata. Agora, Carol, eu não sei o que é PVP. P sobre VP. Comenta aqui embaixo comigo. Não sei, que eu vou voltar aqui pra te ensinar melhor. Em nono lugar está o Banco Mercantil do Brasil. Código na Bolsa BMEB4. Que na data de hoje está sendo negociada uma ação a R$10,22. O Mercantil do Brasil conquistou recentemente o ouro no 22º Prêmio Consumidor Moderno pelo segundo ano consecutivo. Com 2,7 milhões de clientes ativos e presente em 192 municípios, o Mercantil do Brasil é também o primeiro banco da América Latina a ser certificado pelo ISO 9001. Volta pra cá. Parece que tem referências, não, menininho? Esse parece ser bom. Referências boas, mas indicadores fundamentalistas na tela. A empresa tem um PL de 5,81. O ROI de 16,41%. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 7,23%. E está com o PVP abaixo de 1 em 0,95. Nosso oitavo lugar é a SEB, código na Bolsa CEBR3. E na data de hoje está sendo cotada a R$13,80. A Companhia Energética de Brasília é a controladora do Grupo SEB, holding oriunda da antiga Companhia de Eletricidade de Brasília. Atua com geração e distribuição de energia no Distrito Federal e região. As suas controladas integrais são a SEB Distribuição, SEB Geração e SEB Participação. Tem controle ainda sobre SEB Lajeado, Energética Corumbá e Corumbá Concessões. Volta pra mim, tem dedo aí da estatal, mas está num setor perene que é energia elétrica, né, Catochinha? Aquela continha que chega embaixo da porta, né? Todo mês. Todo mês chega e a gente tem que pagar. Indicadores fundamentalistas da SEB na tela. A empresa tem um PL de 0,80. ROIC de 118,14%. ROIC de 118,17%. Pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 163,08%. E está num PVP de 0,94%. Em sétimo lugar está a empresa Marco Polo, código na bolsa Pomo 4, e que hoje está sendo cotada a R$ 2,78. A Marco Polo é a maior encarroçadora da América Latina e líder do seu setor no mercado brasileiro. Por conta disso, pode representar uma opção de exposição ao setor de indústria e comércio de ônibus. Além do mais, a Marco Polo oferece uma produção integrada e verticalizada, possibilitando um processo de produção moderno e ágil. E é por isso que no Brasil ela é a única no setor que consegue atender seus clientes com opções de customizações entre os produtos desenvolvidos. Contudo, o principal produto da empresa está relacionado aos ônibus. Volta pra mim. Catochi, você já viu em ônibus escrito Marco Polo? Nos busão do dia a dia eu vejo. Eu passo, tem lá, Marco Polo, Marco Polo. A empresa é grande. Coloca na tela, por favor, indicadores da Marco Polo. Seu PL está em 5,49%, ROIC de 3,73%, ROIC de 16,41%, entregou um dividend yield de 3,85% e um PVP em 0,90%. E vamos para o nosso sexto lugar, que é ela, a empresa Gerdau. Código na bolsa GGBR3 e que hoje a ação está sendo cotada a R$ 21,67. Gerdau, que tem mais de 100 anos de história. Atualmente, a empresa é considerada referência em fornecimento de aço longo e especiais em todo o mundo. Inclusive, é a maior produtora de aço do Brasil, produzindo também minério de ferro. Além disso, também ocupa o papel de maior recicladora da América Latina, possibilitando que milhões de toneladas de sucata sejam transformadas em aço. Volta para mim. Catochinho, eu gosto da Gerdau. Eu gosto da Gerdau. Está fazendo um trabalho de reciclagem, produtora de aço, de minério de ferro. Mas, antes de eu falar os indicadores fundamentalistas da Gerdau, de quem são essas empresas, Catoch? Do Brasil! É do Brasil! 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 É nossa! Quer dizer, mais ou menos nossa, né? Os indicadores fundamentalistas da Gerdau na tela. PL está em 2,41. ROIC, 28,69%. ROIC, de 36,19%. Excelente ROIC, excelente ROIC. PL também é excelente. Entregou dividend yield de 14,49% e está com PVP de 0,87. Em quinto lugar está ela, a empresa Natura, código na bolsa NTCO3, que na data de hoje está custando R$ 17,83. A Natura é uma empresa brasileira de cosméticos, constituída como sociedade anônima de capital aberta e negociada na B3, sob o código NTCO3. Sua atividade principal é o comércio de varejo de produtos de beleza, presente direta e indiretamente em mais de 60 países. A Natura é uma das maiores empresas de cosméticos do mundo. Volta pra mim. Quem nunca ouviu falar da Natura? Catochinha, você usa produtos de beleza? Não, muito. Mas você já ouviu falar da Natura? Já ouviu falar. Eu mesmo tenho uma base aqui da Natura, um lápis que é muito bom. Indicadores fundamentalistas da Natura na tela. PL está em 23,50, o ROE em 3,67%, ROIC de 0,17%. Ela também pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 0,74% e está com PVP em 0,86%. Volta pra mim. Eu vou falar um pouco aqui sobre isso. Meu amor, não é recomendação. Cada um tem a sua estratégia de carteira, cada um tem as suas ações, que acredita. Tem que estudar. Vai saber o que a empresa faz, estuda como um todo a história da empresa, quem faz a gestão, os indicadores, o lucro, as dívidas. Tem que saber isso direitinho. A gente traz aqui mais pra você estudar todas as empresas. Agora sim, em quarto lugar, vem ela, a Via Varejo, que mudou o nome, agora é Via, código na bolsa VIA3. E que na data de hoje está sendo cotada a R$3. A Via Varejo é uma empresa brasileira especializada em eletroeletrônicos e móveis, a maior do Brasil. Além de administrar o e-commerce extra.com.br, a marca opera três grandes redes, Casas Bahia, Ponto Frio e Bartira. Volta pra mim. Casas Bahia é um negócio conhecido, não é não, Catói? O baianinho famoso. Coloca a foto do baianinho aí pra gente. Eu gosto dele. Coloca aí a foto. O baianinho moderno. Agora sim, indicadores fundamentalistas da Via na tela. PL em menos 16,15, o ROE de menos 5,27%, ROIC de menos 10,66% e um PVP em 0,85. Antes de eu falar as três, porque eu sei que vocês gostam desse vídeo, fica até o final. Mas, Carol, por onde você investe? Essa é uma pergunta frequente. e eu vou te falar por onde eu invisto, que eu uso e confio, que é a Toro Investimentos. Pra quem nunca investiu, tem um home broker fácil, de fácil acesso, tem cursos ali para iniciantes, grátis. Você entra lá, você vê na tela. Tem cashback nos fundos. Cara, eu investi em fundo, me sinto mais seguro. Uma parte da taxa de administração volta em dinheiro para o seu bolso na conta corrente. e taxa zero, mas é taxa zero de verdade, ok? Taxa zero de corretagem. Tem mais um detalhe. Abriu a conta? Carol, quero começar a investir. Show, tô com você. Criaturinha, tem um link na descrição do vídeo. Abre a sua conta gratuitamente. Investiu? Não é só abrir, que abrir a conta e deixar ela parada não adianta nada. Abriu, colocou 5, 10 reais, você vai ganhar dois presentes. planilha de organização financeira, que é importante de graça, e de rebalanceamento de carteira na faixa. E agora sim vamos para o nosso pódio, certo? Em terceiro lugar é a lojas Marisa Código na Bolsa Amar 3, e que hoje está sendo cotada a 2,31 reais. A Marisa Lojas SA é uma grande rede varejista de moda feminina brasileira, atuando nas áreas de vestuário e acessórios. O seu eslogan é de mulher pra mulher, detonando 60 anos de presença no atendimento desse público e, consequentemente, tem bastante experiência nesse mercado. E agora, importante, de mulher pra mulher... Marisa... Indicadores fundamentalistas na tela. PL está em menos 11,04, ROIC de menos 3,10%, ROIC de menos 7,18%, e o PVP está em 0,79. Em segundo lugar, com a medalha de prata, vem ela, a Alupar, Código na Bolsa Alup 4. Na data de hoje, a ação está sendo negociada a 8,93 reais. A Alupar é uma empresa brasileira que atua no setor de energia elétrica, constituída como sociedade anônima de capital aberta e negociada na B3 sob códigos Alup 3, Alup 4 e Alup 11. Sua atividade principal é geração e transmissão de energia elétrica. Volta pra mim. Geração e transmissão. Transmissão que é um setor que ganha dinheiro e gasta menos. Essa é a Alupar. Na tela, os indicadores fundamentalistas. PL está em 7,04%, excelente PL abaixo de 10, ROIC de 11,15%, um ROIC de 15,12%, muito bom, e nos últimos 12 meses pagou o dividend yield de 4,59%, PVP está em 0,78%. Em primeiro lugar, tambores na tela. Com a medalha de ouro, quem é, Catoche? É a LOG. LOG Código na Bolsa LOGG3, que está sendo cotada na data de hoje a R$ 23,30. A LOG Commercial Properties atua na incorporação, construção, comercialização e gestão de condomínios logísticos. volta pra mim. Na tela, tem que ter os indicadores fundamentalistas da empresa. PL em 6,09%, ROIC de 11,35%, o ROIC de 7,89%, entregou o dividend yield de 3,72% e o PVP está em 0,69%. E aí eu te pergunto, eu fiz duas perguntas, uma no começo do vídeo. Você sabe, meu amor, o que é PVP? O que significa esse indicador? E agora a segunda, você aí está de olho, meu amor, em alguma dessas empresas para investir em maio? Eu quero que você venha aqui e comente comigo. Certo, meu menino? Certo. Por hoje é só? Vamos encerrando por hoje. Vou deixar aqui um card, só clicar pra você, três ações que estão praticamente de graça para investir. Quer saber? Já corre aqui no card e assiste. Certo? Por hoje é só, meu amor, mas eu volto. Um beijo de luz, fiquem com Deus. Eu sempre falo, vou ao Brasil e até o próximo vídeo.